Nós estamos ao vivo direto de Caraguatatuba, quero mandar um beijo especial para a Carmen Alvim porque ela fez um excelente programa, entrega do prêmio Tudo Com Estilo, um beijo para a Carmen Alvim e toda a equipe do Tudo Com Estilo. Nós estamos ao vivo direto de Caraguatatuba, durante esse mês acontece aqui em Caraguatatuba o Agosto, um festival gastronômico que está na sua décima edição e você vai acompanhar os detalhes de todo esse festival dentro do nosso programa porque todos os sábados nós estaremos aqui com um chefe diferente cozinhando. Nós vamos fazer um sorteio e toda essa expectativa e essa atenção de quem vai cozinhar no programa você vai acompanhar junto comigo. E olha, eu estou aqui com quatro chefes, na verdade seriam cinco, um não conseguiu chegar ao programa, ao vivo é assim, né? Mas eles já estão aqui porque nós teremos quatro categorias aqui no programa. Nós vamos ter a categoria quiosque, depois pizzaria, bar e alacarte, que são os restaurantes aqui de Caraguatatuba que vão participar. E hoje nós vamos fazer um sorteio com cinco deles, mesmo o Tom não tendo chego a tempo, nós vamos colocar ele aqui. Se ele for sorteado, nós vamos substituir ao vivo, está certo? Bom, a primeira chefe que está aqui comigo é a Margarida Fernandes do quiosque Baleia Branca. Bom dia! Bom dia! Bom, me fala qual é o seu prato, Margarida. Meu prato é badejo, olha lá, baleia branca. Certo. Tem mandioquinha, um purê de mandioquinha e uma farofa com castanha do Pará e o arroz. Quem gostar desse prato, quiser degustar, para onde vai? Na matinha de sal, baleia branca. Legal, bacana. O próximo chefe que está aqui comigo é o Ari, do quiosque Canto Bravo. Bom dia, Ari, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Qual é o seu prato, Ari? É um polvo vinagrete. Esse polvo, ele vem um polvo com pimentão, é um polvo frio, temperado tipo uma salada, bem interessante. Onde fica o seu quiosque? O quiosque fica na Martinha de Sal, o primeiro quiosque chegando na praia, Avenida Aldino Esquiave, número 50. Já estive lá, hein? É muito bom. A terceira chefe que está aqui comigo é a Sandra Leal, do quiosque do Marquim. Bom dia, Sandra. Bom dia, Bel. Qual que é o seu? O meu é o bolinho de feijoada. Bolinho de feijoada. Está acompanhado com um molhinho certo da feijoada mesmo, bem picante. Bacana. Onde fica o seu quiosque? É lá no Porto Novo, é a avenida... Principal aqui de Caraguá. Avenida Principal de Caraguá, número 47. Legal. Lá tem um novo espaço de eventos também, hein? Vai ficar num ponto ótimo no verão. Bom, e aqui comigo também o Armando Reis, do quiosque Quisconofre. Que nome! Bom dia! Bom dia, Bel. Aqui é a muqueca lá Quisco. Certo. Uma porção de arroz e um pirão de siri. Onde fica o seu quiosque? Olha, gente, que pimenta linda, hein? Fica no Quisconofre, na Martins e está. Legal. Bacana. A avenida. Bom, vamos lá. Então agora a gente vai fazer o sorteio. Eu vou aqui com o Zaza na câmera 3. Cadê a minha cumbuquinha do sorteio? Vem pra cá, Monique! Vamos sortear então. Agora, ao vivo, a gente vai sortear. Você segura a tampa pra mim. Ela está nervosa, viu? Primeira vez que está aparecendo aqui comigo. A produtora adora aparecer. Vamos lá, gente. A sortear eu vou pra câmera do meu querido Fernando. É a Sandra Alves, do quiosque do Marquinho Bolinho de Feijoada. Bom, ela vai se preparar aqui junto com a gente, ao vivo. Então, enquanto isso, o Beto Gomes vai trazer os destaques do programa de hoje. Neste sábado, um bate-papo exclusivo com Henrique Fogaça, do Masterchef. Uma receita ao vivo do Festival de Gastronomia a Gosto de Caraguatatuba. E ainda no Muito Mais da Semana, tem novidades da Raiz Latina. E tem muita música com Luana Camará. Se liga, estamos no ar. Ao vivo de Caraguatatuba. Muito mais com a Bel Freitas. Oferecimento Raiz Latina. Promovendo a beleza e realizando desejos. E com o Brasil, mais de 50 anos, a preferência da família brasileira. Estamos de volta aqui em Caraguatatuba. 25 graus com Luana Camará fazendo um som pra gente. Bom dia, Luana. Daqui a pouco eu vou aí, hein? Beleza. Quero que você faça muito rock and roll na praia comigo. Vamos fazer. Bom, gente, eu venho pra cá. Daqui a pouco eu vou lá pra Luana. Tá preparada, Chef? Preparada. Então, vamos lá. Vamos aos ingredientes do programa de hoje. Pra você, ela vai facilitar. Tá o Marquinha aqui comigo. Eu não dei bom dia pro Marquinha? Vou dar bom dia, Marquinha. Bom dia, Luana. O povo deve estar ficando louco lá que eu andei e não era pra eu ter andado. Mas nós estamos em casa aqui em Caraguá, não é verdade? É assim mesmo. Sinto-se em casa. Então, o Marquinha vai mostrar os ingredientes pra quem tá em casa. E a nossa chefe é quem vai preparar. Então, vamos lá. Papel e caneta na mão pra você que tá em casa. Para o bolinho de feijoada, os ingredientes são 2 litros de água. 2 litros de água, tá aí. Facinho, água filtrada. Meio quilo de feijão preto Com Brasil. Cadê o feijão preto da Com Brasil? Daqui a pouquinho ele vai estar aqui pra gente, os pacotinhos do Com Brasil. Que hoje eu quero falar e dar uma dica pra você. Você que tá aí em casa e quer conhecer os produtos da Com Brasil, quer ter acesso a esses produtos no supermercado, peça no seu supermercado o produto da Com Brasil. Alguns supermercados de São José dos Campos já tem em breve aqui também no litoral, tá certo? 100 gramas de carne seca desfiadas em cubinhos. Facinho de desfiar. Chefe, tem algum, assim, uma dica pra quem vai desfiar ele em cubinhos? Não, aí você vai cortar ele em cubinhos. Desfiar tá escrito desfiar, mas acho que foi colocado... Errado, não tem problema. Cortados em cubinhos. Cortados em cubinhos. É uma feijada normal. Ó, é como se fosse uma feijada. Já facilitou bastante. 100 gramas de costelinha de porco de salgar. Tem uma dica pra desfalgar? Tira na água fria, vai trocando a água. De umas três vezes você troca a água e ela fica perfeita. Legal. Também precisamos precisar aí de 100 gramas de lombo de porco desfiar também em cubinhos. Ou já sabe, cortou em cubinhos, desfalga na água gelada, tá certo? Uma linguiça calabresa. A linguiça já também picadinha, né? É, tira aquele fiaço pinho dele. Legal. Isso, e corta ela em cubinhos. Bacana, gente. E olha, também nós vamos precisar de um paio. É como se você estivesse fazendo uma feijoada, né, chefe? Exatamente. Se você tem uma feijoada em casa que sobrou, muitas vezes a gente faz uma feijoada e ela sobra. Fica muita coisa lá guardada. Sem dúvida. Então você aproveita e faz o bolinho de feijoada, depois você congela. Dá a sobra da feijoada. Badalo. Vamos precisar também de três folhas de louro. Já pode colocar aí, chefe, as folhas de louro. O que mais a gente vai precisar? Nós vamos precisar também de duas colheres de sopa de azeite. Pode colocar aí o azeite. O azeite pode ser qualquer um, pode ser um que tenha gosto. Qualquer azeite. Se você quiser um que tenha gosto, eu vou preferir isso. Ótimo. Também vamos precisar de cinco dentes de alho. Já picadinho, já ou amassado? Já amassado. Já amassado. Já gosto de amassar. Eu também gosto amassadinho, tá certo? Sal e a gosto. Viu, gente? Cinco dentes de alho e sal a gosto. Além disso, nós vamos precisar de 300 gramas de farinha de mandioca amarela, fina e não torrada. Não torrada, senão não dá o ponto da massa. Legal. Tem farinha também de mandioca da Com Brasil pra você. Além disso, 200 gramas de bacon em cubinhos. O bacon é bom porque dá aquele gostinho, né, chefe? Tá bem crocante e eu coloco ele no recheio do bolinho de feijoada. Tá certo. Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui pra vocês. Vai ficar uma delícia, hein, gente? Dois maços de couve já cortadas em tira. É facinho de cortar. Você enrola aí a folhinha de couve, corta e já põe aí como chefe. O show assistente. Você, a chefe e o Marquinhos, seu assistente, tá bem, hein? Bom, gente, ela vai começar os preparativos. Pode mandar bala. Vamos ligar aqui o Cooktop. Quero mandar um abraço especial lá pro pessoal da Vila Gourmet, tá certo? Lá de São José dos Campos que mandou o Cooktop pra gente, a geladeira. Semana que vem tem pizza aqui no programa. Agora nós vamos pra um breve intervalo comercial. Na volta tem Luana Camará, eu, você. Muito mais em uma entrevista com o Masterchef Henrique Fogaça. Não sai daí com muito mais ao vivo, direto de Caraguatatuba. Eu espero você.